A gente está aqui e a gente vai fazer 3 dicas de penteado bem fáceis para vocês irem para a escola Para começar nós vamos usar esses elásticos transparentes ou da cor que você preferir E vamos fazer 4 mechas na frente A gente desembaraça bem o cabelo e faz 4 repartições Uma em cada lado e duas na parte de cima do cabelo Desse jeito Lembrando de sempre separar e desembarassar cada mechinha para a gente começar a fazer as trancinhas Uma trancinha em cada mechinha do cabelo que a gente já separou O ideal é que a gente vá prendendo cada trancinha ou com elástico ou com grampinho Eu botei esse lacinho só para a gente não perder e a trancinha desfazer Quando terminar a última trancinha das 4 a gente vai grudar lá atrás no cabelo Juntando as 4 assim E pega um laço bem bonito, seu preferido, bem grandão E a gente vai juntar as 4 assim Olha que fofinho, que delicado, gente! Legal para ir para a escola, né? Para essa segunda dica é o mesmo comecinho, sabe? A gente vai separar 4 partes na parte da frente E ao invés de a gente fazer a trancinha, a gente vai enrolar assim Dessa vez a gente vai pegar um lacinho bem delicado E vai juntar assim, duas mechinhas para cada lado E juntar elas com um lacinho delicado atrás Olha que fofo! Esse super combinou com o uniforme da Rebeca Eu amei! Vocês gostaram? Para essa terceira dica, a gente vai repartir o cabelo ao meio E começar uma trança na altura do queixo para baixo Sempre que a gente for pegar a mechinha do canto A gente vai pegando um pouquinho a mais da mecha Então faz a trancinha, trança mais um pouquinho E quando for pegar a mechinha, pega mais um pouquinho de cabelo Desse jeito Mais um pouquinho de cabelo Até o finalzinho A gente vai usar aqueles mesmos elastiquinhos transparentes Que a gente usou lá no comecinho do vídeo, tá? Lembrando que pode ser da cor que você quiser Quando chegar no finalzinho, coloca o elástico E essa é a parte divertida A parte da transformação A gente vai pegar pela pontinha do cabelo E vai jogar ele todo para trás Assim Uma princesa! Olha que fácil essa dica, gente! A gente pode botar um lacinho, dois lacinhos Quantos lacinhos a gente quiser E aí, gostaram dessa dica? Eu amei! É super fácil, né? E você sabe fazer trancinha? Me conta aqui E enquanto vocês veem a Rebeca Toda princesa indo para a escola Espero que vocês tenham gostado Um beijinho Um beijinho e tchau! Ah! E se inscreva no meu canal Ativa o sininho Deixa o like Sem miló Sem miló Se inscreva no meu canal E aí Legenda Adriana Zanotto